Quero agradecer porque você veio participar dessa nossa festa aqui, participar da festa do Pai das Misericórdias, onde nós comemoramos no dia da Santíssima Trindade. Vai ser sempre uma data móvel, vai depender da Páscoa. Então, como a Páscoa não tem uma data fixa, também assim acontece no Pentecostes, acontece com a ascensão do Senhor, acontece também com a festa da Santíssima Trindade e esta festa que nós comemoramos, a festa do Pai das Misericórdias. Quero desejar boas-vindas, então, mais uma vez a você que está conosco aqui. Aqueles que estão um pouquinho mais lá para trás, eu convido a vir um pouquinho mais aqui para frente, porque senão vocês não vão conseguir enxergar o mosaico e eu vou trabalhar com vocês o mosaico. Então, podem vir, por favor, um pouquinho mais para frente aqui, para que vocês possam observar, então, esse mosaico que nós temos aqui. Então, também acolha as pessoas que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova, de comunicação, TV, internet, rádio, que bom poder também chegar à sua casa. Bom, a história aqui do nosso santuário, ela é muito bela, ela é muito bonita, a começar da sua construção. Como é que começou a construção? Começou, antes de tudo, uma construção espiritual. Foi no coração do nosso pai fundador aqui, o padre Jonas, o bom senhor Jonas Abib, que já, você sabe, fundou a comunidade Canção Nova, chamou alguns jovens para que topasse com ele esse desafio de viver em comunidade. Lá no ano de 1978, nasceu a comunidade Canção Nova. No decorrer do tempo, nosso senhor foi dando os meios para nós, os meios, que são a internet, que é a televisão, que é a rádio, que são os encontros. Mas começou lá, pequenininha, a nossa comunidade. E até então, graças a Deus, a comunidade se espalhou, tivemos, temos casas em vários estados do nosso Brasil, fora do Brasil também. E graças a Deus, sempre tivemos um local aqui, onde tínhamos as palestras, os encontros, onde aconteciam também as santas missas. Temos, graças a Deus, muitas capelas. Lá na rádio tem uma capela, tem a capela Sagrada Família, tem a capela lá também, onde a comunidade, lá na sede, onde, digamos assim, o governo da nossa comunidade. Então, tem capelas em vários locais aqui, da nossa chácara de Santa Cruz, daqui da Canção Nova. Mas até então, nós não tínhamos uma igreja. Não tínhamos uma igreja. E por isso, também veio essa inspiração, esse desejo de construir esse local. Mas, voltando um pouquinho ainda, no coração do Monsenhor, esse santuário foi gestado, foi construído, digamos assim, na primeira festa da misericórdia que nós tivemos, oficial, que o Papa São João Paulo II estabeleceu na igreja. que foi no ano de 2002. No ano da festa, nesse primeiro ano da festa da misericórdia, nosso Monsenhor Jonas Habib estava num encontro em Araras, São Paulo. Estava lá pregando um PHN, um Por Hoje Não, lá para a juventude, para os jovens. E aqui, em Cachoeira Paulista, estava acontecendo o primeiro encontro da Divina Misericórdia, a primeira festa da Divina Misericórdia. E o Monsenhor Jonas foi, então, para esse encontro, e ele se sentiu incomodado com uma palavra. Uma palavra estava incomodando ele. Qual era essa palavra? Está em 2ª Crônicas, capítulo 7, versículo 15. 1ª Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Olha só como diz, bem do nosso santuário aqui, das nossas capelas, igrejas, paróquias. Meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos, a oração feita neste lugar. Pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. E tu, se andares na minha presença, assim como andou o teu pai Davi, se agires de acordo com as minhas ordens, e observares meus decretos, minhas leis e decretos, firmarei um trono real, como prometi a teu pai Davi. Então, aqui está falando a respeito do templo, de Jerusalém, que Davi até gostaria de construir, mas o profeta Natan disse a ele, não, não será você a construir esse templo. O seu filho vai construir esse templo. No caso, Salomão. Então, o Monsenhor Jonas ficou incomodado com esta palavra. E na sua reflexão, e na sua oração, na sua intimidade com Deus, com o Pai, ele sentiu isso. Este santuário, esse local, esse espaço, essa igreja, precisa ser cada um de nós. precisa ser, antes de tudo, a comunidade Canção Nova, os membros, a pessoa. Nós precisamos ser esse santuário, precisamos ser esse local. E neste local, e depois, então, a construção, neste local, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos, a oração feita neste lugar, neste local, neste santuário, nesta igreja. Então, daí, veio a inspiração, e aí, de repente, o Monsenhor Jonas lá, talvez se preparando para a pregação, e com essa palavra, que ele não entendia muito bem, porque estava vindo aquela palavra, quando ele liga a televisão, liga na TV Canção Nova, o que está acontecendo aqui? A festa, a primeira festa da Divina Misericórdia, e uma multidão aqui, neste lugar. não existia o centro de evangelização, ali era só um escampado, um vale ali, não existia, existia o rincão do meu Senhor. E ele liga a TV, vê, esse local aqui, abarrotado de gente. Dizem os antigos, eu não estava ainda nesse tempo aqui, mas dizem os antigos, que teve que pedir para o povo, não venha para a Cachoeira Paulista, não venha para a Canção Nova, foi um fuai na cidade, porque veio muita gente para esta festa, e realmente, Deus quem atraiu essas pessoas, e Deus, é Deus quem tem atraído muitas pessoas ainda para cá, para esse local. A Canção Nova já promove vários, já promovia vários encontros, então o santuário, este local, como local onde o Senhor vai escutar, os olhos estão atentos, os ouvidos atentos, as preces, aos pedidos feitos, nesse local. E por graça de Deus, por misericórdia de Deus, nós recebemos vários testemunhos, realmente que diz disso, eu alcancei uma graça, eu alcancei um milagre, eu fui confortado no coração, porque não é só também presentes, digamos assim, materiais, mas principalmente, esse presente da alma, a conversão, eu mudei de vida, eu passei a acreditar mais em mim mesmo, nos meus filhos, nos meus pais, esse grande milagre, que nosso Senhor realiza, claro, realizou muitos outros milagres, e vira e mexe, chega alguém aqui, quero dar um testemunho, tá bom, anota aí para nós, por favor, né, e graças a Deus, realmente nós podemos contemplar isso, a oração que é feita neste lugar, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem respondido a oração, do seu povo, que se faz nesse local, é a casa de Deus, é o santuário, mais para frente, o Dom Benedito Benia, até o bispo, hoje é mérito aqui, da nossa, da nossa diocese, depois com o tempo, com o tempo, ele deu esse título também, não, não só igreja, do Pai das Misericórdias, mas, um santuário, e o que que caracteriza um santuário? A peregrinação, a devoção, o amor pelos santos, por Nossa Senhora, é para o Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Pai, e santuário, tem esse significado bonito, gente, é um recorte, do céu, nós já escutávamos isso aqui, na Canção Nova, a Canção Nova, é um pedacinho, do céu, não sei se você já falou isso, para alguém, já testemunhou isso, para alguém, e nós esperamos, que continue sendo, um pedacinho do céu, para muita gente, e graças a Deus, esse pedacinho do céu, também chega a muitas casas, através dos meios, de comunicação, muita gente, lá em casa, faz essa prece, faz esse pedido, que é, ouvida, pelo Pai, por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela Trindade Santa, da qual nós, comemoramos hoje, Nosso Senhor, tem ouvido, realmente, as nossas preces, e por isso, ao vir para o santuário, ao visitar lá a capela, a sua igreja, o santuário nacional, Nossa Senhora Aparecida, o santuário que você, for participar, que você, for em peregrinação, não perca essa oportunidade, de rezar, de pedir, de clamar, porque a prece, que é feita, neste local, ela é, com certeza, sim, ouvida, agora é claro, ao seu tempo, ela é atendida, viu, não é automática, não, ao tempo de Deus, no tempo de Deus, não é assim, que a gente reza, no Pai Nosso, não foi assim, que Nosso Senhor, ensinou a gente, a rezar, chamar Deus de Pai, e depois dizer, que seja feita, a tua vontade, está em tuas mãos Senhor, então, a prece feita, nesse local, os ouvidos, do Senhor, estão atentos, Nosso Senhor, nos vê, nos olha, e aí, nós podemos, contemplar isso, no mosaico, o Pai, que olha, para este filho, e uma vez, uma criança, que veio aqui, parou um pouquinho, perto de mim, assim, ela não tinha visto ainda, não tinha entrado, quando ela, chegou um pouquinho, mais perto aqui, ela ficou assim, nossa, é grande, o Pai é grande, nossa, que beleza, nossa, que maravilha, e faça realmente, essa experiência aqui, eu sou filho, essa experiência, que nós devemos fazer, ao entrarmos aqui, neste santuário, o Pai é grande, o Pai é maior, que os meus erros, que os meus pecados, que as minhas falhas, Ele me olha, Ele me vê, Ele me nota, eu não passo despercebido, de jeito nenhum, Ele me olha, Ele me vê, então, façamos realmente, essa experiência, irmãos, de que o Senhor, nos olha, o Senhor, nos vê, a construção espiritual, então, desse santuário, iniciou assim, no coração do Monsenhor Jonas, essa inspiração, desse santuário, desse templo, e volta a dizer, não apenas o templo, construção, tijolo, bloco, areia, pedra, mas também gente, nós somos, e devemos ser, a extensão, da misericórdia, para o Senhor, porque é muito bonito, e agradável, até mesmo, muitas vezes, né, nós, virmos para cá, nós sentimos, e vivemos as graças, mas também saímos, com essa responsabilidade, que eu seja, também, o rosto da misericórdia, para os meus irmãos, eu sou profundamente, amado pelo Senhor, que eu também, possa amar, os meus irmãos, eu sou profundamente, perdoado, por nosso Senhor, que eu também, perdoe, os meus irmãos, nós saímos daqui, também, com essa missão, esse santuário, então, a inspiração, 2002, a construção física dele, começou no ano, de 2008, a pedra fundamental, foi colocada, em dezembro, de 2007, pedra fundamental, dezembro, de 2007, em julho, de 2008, começou a construção, finalizou, no ano, de 2014, onde nós tivemos, a dedicação, desse santuário, e aqui, nós escutamos, pois escolhi, e santifiquei, esta casa, dedicada, ao meu nome, para sempre, dedicada, é esse o nome, que nós usamos, muitas vezes, a gente usou, inaugurada, quanto que foi inaugurada, não, não foi inaugurada, foi dedicada, dedicada, ao Pai do céu, dedicada, à trindade santa, então, essa casa, foi dedicada, esse templo, foi dedicado, ao Pai, das misericórdias, no ano, de 2014, e 14, nós iniciamos, aqui, os nossos trabalhos, digamos assim, bom, a construção, em 2008, a finalização, da construção, em dezembro, 5 de dezembro, de 2014, e começou, a vida, então, aqui, do santuário, o formato, do santuário, lá de fora, a gente vai perceber melhor, é como se fosse, assim, uma mão, e podemos contar, até os dedos, que estão aqui, nessa mão, as colunas, que nós temos aqui, cinco colunas, a mão de Deus, e ela tem, esse formato, também, aberto, para dizer assim, o abraço, do Pai, Deus que está, de braços abertos, para nos acolher, esse formato aqui, que abrange, todo esse santuário, e o interessante, o bonito, quando a arquiteta, também pensou, esse local aqui, ela teve, essa inspiração, da mão, dos braços abertos, ela também, também, ficou atenta, opa, onde a pessoa, sentar aqui, nesse santuário, ela vai notar, aquilo que é mais importante, aqui no santuário, que é, o altar, que é Jesus, na Eucaristia, então, você pode fazer, essa experiência, quem está aqui na frente, pode sentar lá atrás, para você ver, você vai notar, isso aqui, aqui é o centro, então, nós temos, esse formato, da mão, os braços abertos, lá em cima, não dá para ver daqui, lá fora, temos uma cruz, que pesa, cerca de três toneladas, essa cruz, foi colocada lá, foi içada, no dia 14 de setembro, dia, da exaltação, da Santa Cruz, coincidência, não, providência, de Deus, estava difícil, de encaixar, aquela cruz lá, queriam, parece que queriam, fazer uma surpresa, para o Monsenhor, não, ele não vai ver, a gente colocar, essa cruz aqui não, pois a cruz, não encaixou, até a hora, dele ter chegado, chegou, ele chegou, abençoou a cruz, aí colocaram, aí tentaram, içar mais uma vez, a cruz, aí a cruz encaixou, o pai da obra, digamos assim, tinha que estar presente, também, e por isso, o dia da exaltação, da Santa Cruz, é também um dia, que nós comemoramos aqui, é um dia festivo, aqui para o santuário, e é claro, não é só, porque caiu, no dia 14 de setembro, que foi encaixada, lá em cima, mas também, onde é que o pai, amou a humanidade, de maneira escandalosa, através da cruz, através da Santa Cruz, por isso também, traz essa espiritualidade bonita, da exaltação da Santa Cruz, comemoramos uma festa, também, no dia da exaltação da Santa Cruz, porque o pai do céu, o pai das misericórdias, nos amou profundamente, através do Cristo, na cruz, dia seguinte, dia 15, é dia de Nossa Senhora das Dores, aí o Monsenhor, não, a cruz está lá em cima, a providência de Deus, então, vamos comemorar a exaltação, da Santa Cruz, e no dia seguinte, Nossa Senhora das Dores, que nós temos aqui, conhecida também, como, piedade, pietá, né, a obra, que, que, que temos, aqui, foi realizada, pelo nosso irmão Genésio, que é parente, do, do Gilberto, da obra de Maria, então, é ele que fez, essa, essa obra aqui, de pó, de mármore, onde nós também, pedimos a intercessão, o cuidado, de Nossa Senhora, e agora, vamos nos voltar aqui, para o centro, né, o, o, o Padre Evandro, chegou a falar pela manhã, desse piso mais escuro aqui, que é para acompanhar, agora sim, o nosso mosaico, que nós temos aqui, então, esse piso mais escuro, mais rústico, quer lembrar a nossa caminhada, difícil, quer lembrar a nossa caminhada, de aflições, de dores, e que acompanha, o desenho lá, no mosaico, do lado da cruz, nosso caminho, nós temos que levar a cruz? Sim, olha lá, o crucificado ali, o crucificado, está conosco, nessa nossa caminhada, e quando nós, nos decidimos, a seguir Jesus, a buscar, a fazer a vontade dele, nosso Senhor, que está conosco, esse caminho, e aí, nós vamos notar, esse caminho, vai mudando de cor, certo? do marrom, vai para o marrom, mais claro, começa a esverdear, aquele caminho, começa a azulá-lo, um azul mais, mais da cor do mar, e aí, a artista, a nossa querida irmã, Patrícia de Souza, ela conviveu conosco aqui, uma semana, duas semanas, mais ou menos, ela que faz parte, do Instituto Maria Imaculada, das pequenas missionárias, de Maria Imaculada, ela conviveu aqui conosco, então, e ela pensou assim, ela ouviu muito, né, as pessoas aqui da Canção Nova, os membros da comunidade Canção Nova, falar sobre caminho, há um caminho vocacional, há um caminho de namoro, há um caminho, então, ela pensou assim, é, nesse desenho, tem que ter um caminho, então, ela fez esse caminho, também, para simbolizar, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada difícil, rústica, assim, mas, quando nós nos decidimos, a estar com o Senhor, esse caminho, vai se transformando, e aquele azul, também, lembra, o mar, e lembra, também, aquela música, do Monsenhor Jonas Abib, não dá, mais, para voltar, o barco, está, em alto mar, então, lembra, isso, também, do azul, nós temos, ali, um azul, mais escuro, e, ali, temos, uma estrela, bem discreta, conseguem ver, quem não tem miopia, né, consegue, vai, vai, vai conseguir, enxergar, vai conseguir, ver, ali, a estrela, logo, no início, do azul, a estrela, que significa, a presença, de Nossa Senhora, discreta, mas, presente, discreta, e que aponta, para as coisas, do alto, aponta, para Jesus, aponta, para o céu, aponta, para o Senhor, para essa caminhada, que nós estamos, fazendo, e, ali, do lado, da estrela, bem discreto, também, bem discreta, nós temos, uma cabecinha, de uma pomba, ali, não sei, se vocês, conseguem, conseguem, enxergar, mas, nós temos, ali, a cabecinha, de uma pomba, uma pomba, lá atrás, no ombro, nos ombros do pai, são as asas, dessa pomba, estão lá atrás, né, a cabecinha, da pomba, ali, do lado, da estrela, e, as asas, da pomba, para significar, o que? O Espírito Santo, o Espírito Santo, presente, aqui, na Canção Nova, porque, nós, bebemos, da graça, do Espírito Santo, da renovação, carismática, católica, e, procuramos, difundir, então, essa cultura, de Pentecostes, e, aí, nós, vamos notar, que a igreja, nasceu, também, do Espírito Santo, a nossa vida, é conduzida, pelo Espírito Santo, as pregações, que nós, procuramos, realizar aqui, a música, que nós, tocamos, na unção, e na força, do Espírito Santo, o nosso encontro, pessoal, com Deus, se dá como? Através, da graça, do Espírito Santo, e agora, é claro, essa figura, principal, o nosso mosaico, este filho, que está, a caminho, este filho, e como eu já dizia também, essa troca de olhares, entre, o pai, e o filho, esse, esse caminho, que foi feito, que muda de cor, de cor, a estrela, a pomba, antes de entrar ainda, no desenho, nós vamos ver ainda, essas duas partes brancas, que nós temos aqui, e que vão lá, nas costas do pai, certo? Essas duas partes brancas, formando uma tenda, para lembrar, a tenda da reunião, a tenda do encontro, lá de Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, vai falar dessa tenda, fala do acampamento, do povo de Deus, do povo de Israel, e fala também, da tenda, onde Moisés, se encontrava, face a face, com Deus, aqui, meus irmãos, neste santuário, e os acampamentos, que nós já temos, acampamento de jovens, acampamentos, de cura e libertação, acampamentos de casais, e tantos acampamentos, onde as pessoas, têm um encontro pessoal, com o Senhor, agora também, tem a oportunidade, de vir a este templo aqui, a este recorte do céu, a essa tenda do encontro, e se encontrar, com Jesus, pessoalmente, de que maneira? Através da Eucaristia, e através das confissões, que nós temos, nós temos as cabines ali, que acontecem durante a semana, durante, no final de semana, a gente não dá conta, de atender aqui, a gente atende lá, no confessionário, ao lado da ermida, mas, onde nós nos encontramos, com o Senhor? Através dos sacramentos, através da Eucaristia, através da confissão, através dos nossos momentos, de oração, por isso, o mais importante, quando nós vimos ao santuário, é nós fazermos a nossa oração, eu costumo dizer isso para as pessoas, você pode tirar sua foto aqui, pode caprichar, pode bater aqui, tirar aqui, fazer um selfie com o pai, tirar um selfie com Nossa Senhora, mas o mais importante, é você fazer a sua oração, e quando nós passamos a entender, não é? Esse caminho, que é um caminho difícil, é um caminho, é um caminho, mas que vai se transformando, eu rezo isso, eu rezo essa tenda, puxa vida, eu preciso também me encontrar com o Senhor, nessa tenda do encontro, que o Espírito Santo me ajude, que Nossa Senhora interceda por mim, e é claro, que o pai possa me acolher, essa troca de olhares, entre o pai e o filho, o pai que abraça esse filho, o filho que chegou para o pai, e começou a se ajoelhar, e começou a se lamentar, mas o pai levanta esse filho, calma, levanta, você é filho, você é um escolhido, você não é um bastardo, não, você não é escravo, você é filho, essa passagem, nós conhecemos muito bem, o filho pródigo, mas aqui ressaltamos o que? O pai, os méritos na verdade são do pai, o pai foi ao encontro, do filho, que saiu de casa, e que nós notamos, Lucas capítulo 15, versículo 11, o filho saiu de casa, pediu a herança, quantas vezes nós fazemos isso também, saímos de casa, sofremos com esse mundo, e por isso, as vestes rasgadas, e nós vamos notar que, uma parte do ombro, deste filho, do ombro direito, está rasgada, está desnudada, e o que o pai faz, cobre a nudez daquele filho, ele havia perdido a dignidade, a veste estava rasgada, mas o pai cobre aquele filho, acolhe, devolve a dignidade àquele filho, devolve a dignidade também, a cada um de nós, nós temos um sinal ali, muito bonito, que é um cinto, no filho, ou um cíngulo, um cordão, do filho, que é da cor, vermelha, esse sinal, significa aliança, de Deus, aliança do pai, com a humanidade, apesar desse filho, ter rasgado as vestes, ter sujado as vestes, aquele sinal, que ele não perdeu, e nunca irá perder, e nós nunca iremos perder, o sinal do nosso batismo, diz que aquele filho é filho, o sinal vermelho, da mesma cor, do manto do pai, o manto do pai vermelho, a túnica do pai azul, para simbolizar a união hipostática de Jesus, ou seja, a humanidade, e a divindade, de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele veio ao mundo, por amor ao pai, e fez, e refez, essa aliança conosco, e aí nós vamos notar, que há uma aliança também, no dedo, do pai ali, na mão esquerda do pai, essa aliança, que ele tem conosco, ele fez aliança conosco, ele faz aliança conosco, o pai que acolhe, esse filho, que ama esse filho, que não se esqueceu, que ele é filho, os pés, estão descalços, e estar descalço, significa, ser escravo, por isso que nós vamos escutar, na passagem de Lucas 15, que o pai deu, uma túnica nova para ele, não é? Deu o anel, e deu também as, sandálias, você é filho, está aqui as sandálias, você havia perdido a dignidade, mas eu te devolvo, essa dignidade, então, este filho, foi restituído, e, ele está ali, sendo levantado, então, pelo pai, o pai faz isso conosco, o filho começou, a se desculpar, mas logo, o pai, cortou, e disse, olha, vamos fazer festa, porque esse meu filho, voltou, esse meu filho, ele não é, um bastardo, não, ele pecou, ele errou sim, mas ele não deixou de ser, meu filho, ele acolheu, então, esse filho, e ele acolhe também, meus irmãos, a cada um de nós, que estamos aqui, nesse santuário, e façamos realmente, essa experiência, com o Senhor, que nos olha nos olhos, que nos levanta, que nos devolve, a dignidade, e nós não perdemos, o cinto, o síngulo, que de que somos filhos, e esse pai, faz festa conosco, como fez festa, com aquele filho, saiu ao encontro dele, abraçou, beijou, deu uma nova veste, deu o anel, olhou nos olhos, e através do olhar, nós podemos dizer alguma coisa, para as pessoas, e como dizemos, não é? Esse pai também ali, nessa troca de olhares, está dizendo para esse filho, filho, eu te amo, filho, eu te devolvo a dignidade, filho, deixa essa vida errada, que bom que você voltou, nosso Senhor, quer fazer isso conosco, meus irmãos, aqui neste santuário, esse caminho, que nós percorremos, rumo ao céu, essa tenda, onde nós encontramos, com o Senhor, o Espírito Santo, presente na igreja, presente aqui, nesse santuário, presente na canção nova, presente na nossa vida, esse Cristo Jesus, que está, nesse nosso caminho, onde nós tomamos, a nossa cruz, façamos essa experiência, de que somos, profundamente amados, por nosso Senhor, e ele realmente, nos acolhe, nos ama, nos quer bem, devolve a nossa dignidade, de filhos, e mais do que nunca, nesse nosso tempo, talvez nós precisamos, realmente, dessa figura, do pai, não é? Resgatar, essa figura do pai, nós como católicos, já estamos acostumados, com a figura da mãe, da mãezinha, a mãezinha do céu, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, e tantos outros títulos, que nós temos, talvez com a mãe, a gente já esteja reconciliado, há muito tempo, né? Mas precisamos também, resgatar, essa figura do pai, e com certeza, a inspiração, que o Monsenhor Jonas, teve no coração, de construir, esse santuário, dedicado ao pai, das misericórdias, é também, para sarar, o nosso coração, nesse sentido, quantos traumas, nós temos, ou quanta falta, nós sentimos, dos nossos pais, da figura masculina, daquele que protege, daquele que ama, daquele que acolhe, meus irmãos, façamos essa experiência, Deus não é um Deus, lá longe não, é um Deus próximo, e a figura do pai, é ou não é uma pessoa mais próxima? É, né? A mãe, o pai, ou pelo menos deveria ser, mas a inspiração do Monsenhor Jonas, com certeza, é para isso, para resgatar isso, eu sou filho, não sou escravo, eu sou um escolhido. Gostaria que você ficasse de pé agora, e a olhar aqui então, para esse santuário, olhar para esse mosaico, que representa o pai das misericórdias, olhando para ele, deixe-se ser olhado pelo pai, neste momento, nesta hora. Você que há muito tempo, caminha com o senhor, você que há pouco tempo, caminha com o senhor, agora faça essa experiência, pai, olha para mim, pai, olha para as minhas intenções, pai, olha para os meus pedidos, pai, eu andei errante, eu andei errado, eu gastei a minha herança, eu pensei que podia viver sem o senhor, mas hoje eu volto para casa, hoje eu volto para os teus braços, pai, eu não quero mais andar por aí, viver uma vida dissoluta, uma vida transviada, não, eu quero viver uma vida contigo, por isso eu retorno, neste dia, nesta hora, à tua casa. Nós podemos fazer esse outro gesto também, de levantar os nossos braços, e pedir isso, pai, me acolhe, pai, me abraça, pai, me ama, pai, eu preciso do teu colo, eu me sinto indigno, como este filho se sentia indigno, como esse filho o senhor nem queria ser tratado como filho, mas como empregado, mas o senhor mais uma vez, foi além, o senhor não quis tratar aquele filho como empregado, como escravo, mas quis tratar, e tratou, e trata cada um de nós, como filhos, meu irmão, estendendo os braços, para este mosaico, para o pai das misericórdias, receba o abraço do pai, e deixe que o pai te cure desses traumas, que você infelizmente viveu com o seu pai, a falta do pai, as saudades do pai, você que tem chorado, porque não tem com quem contar, eu te convido agora, se lance nos braços do pai, ao mesmo tempo este filho é levantado pelo pai, mas ele está em movimento, ele também se lança nos braços do pai, eu te convido agora, através dessa canção, dessa oração, inspiradíssima, se lance no colo do pai, pai das misericórdias, pai das misericórdias, pai das misericórdias, no teu templo construído, de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé, recebeste nossas dádivas, recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas, e fizeste o altar de adoração, em louvor, em louvor da tua glória, em louvor da misericórdia, que brotou do teu grande coração de paz, erguendo os nossos braços, pai das misericórdias, 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 nós estamos, nós estamos reunidos, para agradecer, teu amor, o teu perdão, e misericórdia, recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas, e fizeste o altar de adoração, em louvor da tua glória, em louvor da misericórdia, que brotou do teu grande coração de paz, você cantando, pai das misericórdias, pai das misericórdias, com toda a fé que há em teu coração, pai das misericórdias, pai das misericórdias, e agora você pode se abraçar, olhando ainda para esse mosaico, se abrace, e sinta-se acolhido, pelo pai das misericórdias, a oração feita neste lugar, será ouvida, é ouvida, o pai escuta, meu irmão e minha irmã, o seu clamor, o seu pedido, a sua oração, principalmente esse desejo, de ser cuidado, de ser amado, de ser filho, você é filho, você que tem várias responsabilidades, precisa ser pai, precisa ser mãe, precisa ser chefe, precisa ser isso, aquilo, e raramente, você faz a experiência de filho, eu te convido agora, se abraçando, faça a experiência, eu sou filho, como é bom ser cuidado, como é bom ser notado, sim, você é notado pelo pai, você é olhado pelo pai, o pai te ama, o pai te quer bem, o pai te abençoa, e pela autoridade, que me foi confiada, como sacerdote, eu quero abençoar você, filho, filha que está aqui, quero pedir que o pai, possa curar, muitos traumas, que você traz no coração, na sua vida, pela ausência do pai, pela ausência da autoridade, que o pai possa te curar, possa te abençoar, possa te guardar, neste dia, e te abençoar, a bênção do Deus, Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, Amém.